Coruja Tem tantas cartas lindas Mas tão lindas, tão lindas Olha só Hoje eu vou ler a carta da Giovana Miranda Bueno Ela mora em Porto Feliz Ai, eu adorei esse nome Fiquei em São Paulo Ela falou assim Queridos amigos, eu sou Giovana Mas quem está escrevendo é a minha mãe Eu fiz esse desenho com muito carinho Assisto Quintal da Cultura Todas as tardes Porque de manhã eu vou para a escola Adoro o Teobaldo e a Doroteia A Doroteia porque ela é muito chorona E muito engraçada Para de chorar Eu e Lodinho, o que ela fez de você? Criatura, entende Amo todos vocês do fundo Amo todos vocês do fundo do meu coração Eu gosto do Osório Da Filó Do Ludovico Do Quelônio E da Minhoquias Eu gosto muito das artes Do Osório Amo mesmo Obrigado Eu também, eu também Olha só o desenho que a Giovana fez Que coisa mais linda Nossa, como nós estamos pernaltas Todo mundo com a pernona bem compridona Tem um sol bem feliz aqui ainda Isso, está da minha altura É, está todo mundo grandão E agora Aqui atrás Olha só, ela fez um desenho Com aquela técnica que o Osório que ensinou De arte com respingos Isso Respingo de escova de dente Que não usa mais, né? É, escova de dente velha Excelente velha Ficou lindo, Giovana Parabéns Você tem muito talento pra coisa Muito, muito Muito Obrigada pela sua cartinha Então aproveitando, posso ler a minha? Claro Eu e o Patosório Patosório, vamos ler A cartinha que eu vou ler é do Bruno da Silva Rodrigues Que tem sete anos e mora em Valparaíso, São Paulo Ele escreveu assim Olá pessoal, eu me chamo Bruno e gosto da Filó Borogodó Da Bruxoteia e do Ludovico Show Ai, eu falo, desculpa, eu falo pra Filó Borogodó Avisa Eu nunca encontro com ela, mas eu tenho Alguém dá o recado Tudo bem, a gente anota Obrigada Continuando Gosto também das músicas do Teobaldo e das pinturas do Osório Pó, 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 pó Sou apaixonado por vocês, fico feliz quando está na hora de começar Só faço tarefa depois dos desenhos E fico ansioso quando vocês começam a ler as cartinhas Pois fico imaginando vocês lendo a minha Beijo Pronto, pronto, seu desejo se tornou realidade Agora eu vou mostrar o desenho que ele fez, gente Olha o desenho do Bruno E a bandeira do Brasil bem no cantinho aqui, ó É Parabéns, Bruno Obrigado por sua cartinha Nossa, eu ia adorar ler se eu tivesse encontrado a carta que está aqui Mas você estava com a carta agora há pouco É só um minuto Acha Achei Achei essa carta linda Aqui, olha É do Felipe Aliberte Miyashiro E ele tem seis anos e mora em Botucatu, São Paulo Ele diz assim Pessoal do Quintal da Cultura Esses são os desenhos do Felipe É porque quem escreveu foi o pai dele, olha É o Jorge É o Jorge Então, ele diz assim Esses são os desenhos do Felipe, vou mostrar Ele adora o Ludovico, a Filomena e o Teobaldo É Teobaldo Incrível Ah, ou isso Ah, ele diz assim Olha, o Ludovico, ele chama de... Lodorico Lodorico? Uau Eu tenho cara de Lodorico É muito legal, eu gostei Eu também E o Teobaldo É Teobaldo Teobaldo Ele chama de Seu Balde Uau É meu balde, é isso? É todo Seu Balde É o nosso balde aqui do Quintal da Cultura É o nosso balde E aí ele diz assim, olha Papapapapá pra Dorotanha Papapapapá Abração a todos aí, olha Um abraço também do Felipe e do Jorge Que é o pai, né E olha o desenho mais lindo O Ludovico Esse aqui é esse cabelo Ludovico Mas ele tá chorando Pois é, mas ele pode chorar Deve ser de emoção, né? Mas é É difícil eu chorar, não é verdade Viu? O quê? Às vezes De medo? Nunca? Não, não Eu até choro Porque os homens choram Mas é como é errado Às vezes caiu Sei lá E esse daqui, ó Capotou Ai, eu tô chamando Teobaldo Eu tô chamando Ai, olha Chamou, apareceu Quer ver? Ó Tá bom Ai, que brilho É Porque o Paulo Levou um susto Meu cabelo é assim É Muito legal Olha, para a ideia O Felipe é uma artista O arco linda Bom, já que eu apareci na arte Eu estou aqui Agora vou ler a próxima cartinha Boa É da Marina do Nascimento Ela tem 10 anos E mora em Guariba São Paulo São Paulo Escreveu assim Que em tal da cultura Gosto muito de vocês Principalmente Da Doroteia E da Filomena Pá, 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 pá E eu adoro até uma informação importante pra você também Ela escreveu assim Também gosto muito de rosa Isso é um perigo Rosa, cadê rosa? Eu adoro cor de rosa É um perigo Foi só um comentário Foi só um comentário E ela mandou dois desenhos Vou mostrar aqui Eu e o Micolino, nós vamos mostrar o desenho O primeiro é este aqui, que é um peixinho Ai, que fofura Sabe que por um minuto eu achei que era uma árvore de Natal E tem este outro É um pouco maior Vou até deixar o Micolino aqui É um desenho panorâmico Nossa, quanto brilho Que coisa mais fica Desenho vivo E o seu nome está escrito Teobaldo É por nada não É Teobaldo E tem um monte de outras coisas aqui E do outro lado também tem desenho Ele mandou adivinha, ele mandou um jogo Ela, né, a Marina, mandou um jogo Tem várias coisas Tem coisa cor de rosa Não, não, não Depois eu mostro Depois eu mostro Eu jogo o jogo e faz as adivinhas Porque eu sou ótimo de adivinha Exatamente, exatamente Mas depois, sem a Doroteia Senão ela vai amassar e eu acabar com o jogo É, não, não Não dá para fazer o jogo Marina Marina Um beijo para você Linda Eu vou ler uma agora, pode? Minha vez Minha vez Atenção Essa quem mandou Foi a Senha A Senha tem um sobrenome diferente E mora numa cidade com um nome Eu vou tentar falar Ela se chama Senha Koehler Como é que é? Senha Koehler Eu acho que é assim E ela tem 10 anos e ela é de Koehler Em Santa Catarina Koehler Ela diz assim Olá, sou Senha Adoro todos vocês E também adoro os desenhos Gosto também da Filó Borogodó Do Corcovico E da Bruxoteia A gente precisa passar o recado para eles Eu também gosto E são recados para caramba E diz mais assim Não perco um só programa Beijos a todos Beijos, Senha E ela mandou um desenho lindo Quer ver? Mostra, mostra, mostra Adivinhem quem é? Tá Eu sei É a roda É a roda com quem junto? Nossa, que bonito Com o cubo É, adora Tem a gente É diferente o desenho Porque é assim, meio limpo É lindo Nossa, é lindo Ficou lindo Obrigado Eu gostaria de falar com o pessoal de casa Para quem ainda não mandou carta para a gente E dá o endereço O que vocês acham? Boa, boa, boa Atenção, atenção pessoal Pega uma caneta Um papel E anota o endereço É só mandar a cartinha para Quintal da Cultura É Caixa postal 11 544 CEP 050 36 Tracinho 900 São Paulo SP São Paulo SP A gente fica guardando a sua cartinha, hein? É, manda, manda Vai ser incrível Até já, pessoal São Paulo SP São Paulo SP